De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e também FDA, o organismo norte-americano que controla alimentos e medicamentos, cada pessoa deve consumir um mínimo de 20 gramas de fibras por dia. Mas no Brasil, o consumo é cerca de 15 gramas diárias. Ignoradas por muito tempo na dieta, as fibras alimentares ainda confundem os consumidores na hora das compras. As farinhas, integrais e cereais estão entre importantes fontes de fibras. Já na embalagem, é possível conferir a presença do nutriente em destaque. Mas é na seção de frutas, legumes e verduras que elas predominam. Abacaxi, mamão, laranja, maçã e folhas verdes estão entre as principais fontes. Nós temos distribuído nos alimentos dois tipos de fibra, a solúvel e a insolúvel. Então elas estão distribuídas nos cereais integrais, principalmente, frutas, verduras e legumes. Cada alimento tem uma poção de fibra ou tem um tipo de fibra. E o ideal é que a gente consuma, de forma balanceada, os dois tipos de fibra, porque cada uma tem uma função específica no organismo. No carrinho de Dona Odilza, legumes nunca faltam. Ela prioriza alimentos com fibras para a dieta da filha de 5 anos, que tem problemas intestinais. Beterraba, cenoura, o que eu sei mais ou menos é isso. E a senhora leva para casa esses alimentos sempre? Levo. Porque a minha filha tem problema de intestino e eu sempre compro. Então tem que ficar atenta. Tem que ficar atenta. Melhorar o funcionamento dos intestinos é apenas um dos benefícios comprovados das fibras. A presença das fibras na dieta trazem benefícios imediatos, que a gente já fala, controle da colesterolemia, dos níveis de gordura no sangue, dos níveis de açúcar do sangue, quando a gente fala da fibra solúvel. E da fibra insolúvel, ela ajuda no trânsito intestinal, ou seja, essas fezes passam menos tempo no nosso organismo, prevenindo, assim, algumas formas de câncer, principalmente câncer de cólon, que é muito comum quando a gente não consome fibras de maneira adequada. Mas para isso, é preciso melhorar o consumo, que está aquém do ideal. Estudos apontam que cada brasileiro consome, em média, 15 gramas de fibras todos os dias. Percentual que está abaixo do considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde, que é de 20 gramas. Para atingir esta quantidade, não é uma tarefa tão difícil assim. Conforme a gente vai acrescentando a nossa alimentação, alimentos cada vez mais industrializados, que são aqueles mais fáceis de preparo, a gente diminui o teor de fibra. Quanto mais in natura, quanto mais alimentos naturais a gente consumir, a tendência é aumentar esse teor de fibra. O arroz e feijão, combinação bem conhecida no prato do brasileiro, também estão na lista. Uma última dica é sobre o modo de preparo dos legumes, que quando cozidos, pertem o valor nutricional. Portanto, cruz são os mais indicados. A recomendação são, no mínimo, três porções diárias de fruta, duas de legumes, preferencialmente os cruz. Introduzir cereais integrais, seja matinal, dar preferência para os produtos de panificação serem feitos com farinha integral, para que a gente consiga agregar essas fibras na nossa dieta. A nossa leguminosa tradicional, que é o feijão, que vem tendo o seu consumo reduzido ao longo do tempo, é uma importante fonte de fibra. E se a gente acrescentar o arroz, preferencialmente integral, a gente já consegue ir em busca desse número de 20 gramas diárias. Obrigada. Obrigada. Obrigada.